Música Seifeiros da Seara Santa, seus poucos demestres, Porém é forte o vosso Mestre, avante, avante, pois Os que confiam no Senhor, porque não lembrou, Forças novas ao viver, subirão até as alturas, Cantarão alegre sempre, morrerão sem se cansar, Cantarão alegre sempre, morrerão sem se cansar, Morrerão e sem fadiga, como águias voarão, Alcançados, triste e sem arreito, deixai de lamentar, Por vós está Jesus, o Mestre, por que desanimar, Os que confiam no Senhor, porque não lembrou, Forças novas ao viver, subirão até as alturas, Andarão alegre sempre, morrerão sem se cansar, Andarão alegre sempre, morrerão sem se cansar, Morrerão e sem fadiga, como águias voarão, Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal, Coragem, pois em mãos avante, na obra sem igual, Os que confiam no Senhor, morrerão e morrerão, Forças novas ao viver, subirão até as alturas, Andarão alegre sempre, morrerão sem se cansar, Andarão alegre sempre, morrerão sem se cansar, Morrerão e sem fadiga, como águias voarão, Amém! Glória a Deus!